Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, né? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a terceira parte, né? Do Lucrando com as Sobras. Olha, eu vim mostrar pra vocês nesse vídeo uma produção com as sobras de... Nessa sobra aqui de Goiaba. Eu me surpreendi com essa sobra por causa que eram dois restos de linha que tinha, né? Duas sobrinhas no cone de trabalhos que eu já tinha feito, né? E sobrou duas sobrinhas e, por incrível que pareça, as sobras eram da mesma cor e eu não tinha percebido. Eu coloquei somente, peguei somente um cru. Esse aqui é o número 8, eu peguei um cone cru porque eu vou agregar, né? Com as sobras eu vou agregar essa cor cru. Bastante coisa que vocês verem aqui com as sobras vai ter na cor cru. Por causa que eu peguei um cone grande pra agregar mais valor, né? Eu me surpreendi com essa sobra por causa que era bem pouca mesmo e deu pra mim fazer bastante peça. Eu fiz aqui um jogo de banheiro de três peças. Olha que lindeza esse jogo de banheiro. Eu utilizei aqui um... É um rosa mesclado. É um milano, né? Pra fazer essas florzinhas. Um verde mesclado. Milano também, né? Pra fazer tipo as florinhas. E olha que lindeza ficou. Quando eu fiz isso aqui, mudei o bico, né? Que esse tapete aqui é lá do canal da Josi de Paula. Mas aí eu mudei o bico de acabamento e eu fiz esse bico aqui. Ficou muito lindo. Esse aqui é o do pé do vaso. Olha, eu fiz isso da tampa do vaso. Que é esse aqui. Eu gostei muito desse bico. Eu achei que ficou muito, muito lindo. Olha, vocês que fazem esse tapetinho aqui, ó. Se vocês quiserem estar aí fazendo esse biquinho aqui. Eu super recomendo. Porque o tapete, ó. Fica muito, muito lindo. Ó, deu pra mim fazer esse aqui também, né? As três peças. Esse aqui é o tapete maior. O da tampa do vaso, né? Que esse aqui tem a rede atrás. E o do pé do vaso. E também com essa mesma sobra, eu fiz um puxador, né? Que eu fiz isso aqui todo na base, na cor crua. Como eu falei pra vocês, vocês vão ver muito cru, né? Porque eu peguei um cone de 1,8 kg pra mostrar pra vocês. As bases vai ser toda essa cor. Olha. Eu fiz o puxa-sac e fiz pra ficar junto com o puxa-sac o porta-pano de prato. Meus amores, pensa num porta-pano de prato bonito. Esse aqui tem videoaula no canal da Nanda, viu? Crochê da Nanda. Tem videoaula desse porta-pano de prato. E olha que lindeza. Essa aqui é a nossa produção da terceira parte do Lucrando com as Sobras, né? Da Poli Artes Crochê. Essa hashtag. E olha que lindeza. E já comecei aqui. Vou dar só um spoiler pra vocês. Igual eu fiz com esse aqui. Eu vou fazer com esse aqui agora. Eu já comecei aqui outro trabalhinho com essa cor aqui. Depois eu vou vir mostrando esse aqui pra vocês. Esse aqui é um bem bonito. Ficou muito lindo esse aqui também. Lembrando que todos agora podem ser... Como vocês viram, né? No vídeo anterior eu coloquei esse mesmo bico aqui no tapete redondo. Eu coloquei esse mesmo bico. E nesse aqui também eu vou usar o mesmo bico. Só que eu vou mostrar isso aqui pra vocês na quarta parte do nosso Lucrando com as Sobras. Então, meus amores, esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Fiquem ligadinhos que amanhã vai sair novo vídeo, né? A quarta parte. Ainda sobrou bastante sobras. Aqui está tudo desorganizado, meus amores. Eu vou mostrar pra vocês. Só pra vocês verem ainda o tanto de sobra que eu ainda tenho. Tem um outro telinho aqui no chão arrematado, né? Que eu terminei de arrematar esses aqui. E ficou essa baguncinha. Aí depois eu vou vir mostrando. Assim, conforme eu for acabando essas sobrinhas, eu vou vir mostrando pra vocês. Esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou e ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa aí o seu joinha. E compartilha aí com os seus amigos. Para que mais gente possa vir conhecer o nosso trabalho. Deixa aí o seu comentário. Se você gostou e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.